Bom dia, hoje são 11 de maio de 2016, quarta-feira Brasília, Distrito Federal. Com este vídeo, a terceira parte da narrativa da jovem William Santos, contando ali sua vida passada, quando era cristã, fiel da Igreja Universal do Reino de Deus. A terceira parte, você ouvirá agora o belíssimo comentário, o belíssimo depoimento da jovem William Santos, acompanhado por imagens da Cachoeira Salto do Itiquira. Vamos lá! O Calvário de uma ex-cristã, terça parte. Eu comecei doando pouco, mas em pouco tempo já estava completamente falida. E mesmo assim, ainda não conseguia enxergar que aquilo não fazia nenhum sentido. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia, ler de verdade. Não um capítulo aqui, outro ali, ou ler apenas junto com o pastor. Ler do início mesmo. Foi aí, meu amigo, que o bicho pegou. Na primeira vez que li, confesso que tive medo de Deus. E quanto mais eu avançava na leitura, quanto mais virava as páginas, mais eu me sentia confusa e amedrontada. Passei a conhecer a outra face de Deus. Um Deus que recusa a presença de pessoas com deficiências físicas em seu altar. Um Deus que aprova a escravidão, o estupro, a humilhação do mais fraco, a matança de seres inocentes. E pior, um Deus que me repudiava pelo simples fato de eu ter nascido mulher. Quando eu li sobre as impurezas das mulheres e a forma como elas deveriam ser tratadas, quando estavam menstruadas e quando davam à luz, houve uma confusão em minha mente. No princípio, senti nojo de mim mesma. Odiei ter nascido mulher. E em meio à cegueira, demorei a perceber que Deus não deveria me repudiar. Afinal, eu era obra de suas mãos. Depois de algum tempo, comecei a questionar meu pastor. E ele, para minha surpresa, pediu que eu parasse de ler o Antigo Testamento. É, foi exatamente isso que ele me pediu. Pois, segundo ele, eu deveria focar somente no Novo Testamento, que eram os ensinamentos de Jesus. Que Jesus havia vindo, rasgado o véu e feito uma nova aliança. No dia em que eu vi isso do pastor, eu me perguntei, Por que, então, ele fazia as chamadas campanhas, campanhas de Israel, campanhas do rei Davi, campanhas de Gideão, campanhas de Moisés, se todos aqueles servos de Deus fazem parte do Antigo Testamento? E as inúmeras passagens bíblicas que eu já havia ouvido ele pregar, lá no altar, todas do Antigo Testamento. Ele tentou me explicar, mas não foi convincente. Eu não dei ouvidos a ele. Continuei lendo o Antigo Testamento e sempre o procurava com minhas dúvidas. Certo dia, eu pude ver a cara de espanto dele, quando eu perguntei sobre a mulher com quem Caim se casou. Eu queria muito saber de onde ela havia surgido. Nunca me esqueci daquela cara de susto e de besta dele. Hoje, acho graça, mas naquela época, eu estava muito assustada, curiosa e desconfiada. Mesmo diante de tudo isso, eu ainda continuei frequentando a igreja, tentando não desacreditar da existência de Deus. Eu queria muito ter a minha vida transformada numa vida mais alegre, mais realizada, mais feliz e abundante. E quem é que não deseja tudo isso? Eu nasci de uma família muito pobre e muito sofrida. Meu pai era alcoólatra e minha mãe foi agredida por ele durante todo o tempo em que viveram juntos. Sendo a filha mais velha, presenciei muito o sofrimento de minha mãe e as lembranças me torturavam. Eu vi na igreja a possibilidade de uma libertação para a tristeza que tais lembranças me causavam. Eu sofria por causa de traumas do passado. Minha mãe faleceu bem cedo, aos 37 anos, no parto de seu sétimo filho. Quando meu filho, mais novo, estava perto de nascer. Sofri muito, muito mesmo. Fui a primeira a receber a notícia de seu falecimento. E nunca me esqueci da imagem do corpo dela, deitado sobre uma cama de tijolos dentro do nicrotério, com meu meio irmão sobre seu peito, ambos sem vida. Minha mãe saiu pela manhã para uma consulta de rotina e, em menos de seis horas depois, ela já estava morta. Uma morte misteriosa, inesperada. Não pude me despedir. Não pude acompanhá-la. Não pude estar ao lado dela naquele momento. Então, na igreja, me foi ensinado que todas as coisas que aconteceram no meu passado e na vida de minha família eram coisas provocadas pelo diabo. Inclusive, o suicídio de minha tia materna que eu nem cheguei a conhecer. Eu, de forma alguma, poderia duvidar da Bíblia. Eu queria que Deus me libertasse daquelas amarguras e daquelas lembranças. Hoje sei que, se eu tivesse procurado um psicólogo, teria sido uma escolha mais inteligente.